Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixe aquele like. Tamo junto e bom vídeo! E você, agora você tá lançando um som, né? Eu tô lançando vários já. É, eu tô voltando, né? É porque assim, acho que a maioria da galera não sabe disso, mas eu sou meio que um vovô, né? Eu queimei a primeira vez em 2006. 2006, mano. Eu tinha 16 anos. É, você tá na época de... Mano, quem me lembra de você lembra de Douglas Jim, lembra da galera da mais antiga, né? Isso, Douglas Jim era referência, né? Pra mim na época. Mas assim, vou te contar a história. Eu tava no ensino médio, né? Ia ter um trabalho lá de sociologia que era um musical que envolvia o colégio inteiro. Ia notar pra todas as matérias e tal. Chamava simpósio. E aí tava nas vésperas do simpósio, faltando uns três dias pro simpósio, meu grupo não tinha feito nada. Meu grupo era o bonde do fundão, que pichava as paredes, bagunçava e tal. E aí os moleques reuniam e falaram, e aí galera, nós vamos pegar zero em todas as matérias mesmo? Não vamos fazer nada? Aí reunimos lá os moleques e decidiu fazer um rap. Aí pegamos um beat na NET, que foi o Steel Dree, foi o primeiro beat que eu errei na vida. E o tema era política, né? O trabalho tinha um tema, era política. Aí a gente, cada um fez lá a sua partezinha. Fomos pro simpósio morrendo de medo pra apresentar. Isso tá até no meu IGTV, quem quiser conferir, eu tô lá magrelão, novão. Morro medo. E a galera pirou, a galera curtiu, aplaudiu e tal. E naquele dia eu tive o style, eu falei, nossa, velho, eu gostei disso. Que da hora. Aí comecei a escrever e a gente jogava um golzinho na rua todo dia. No final do golzinho, tinha um maninho meu, o João Paulo, que tocava bateria na igreja. Ele ficava no beatbox e eu começava a tentar rimar do que rolou ali no golzinho no dia. Aí passou uma semana, duas, três. Quando eu vi, eu tava fazendo freestyle todo dia. Acabava o golzinho. Fazendo freestyle, não? Isso em 2006, eu nem sabia o que era freestyle. Tava ali fazendo. E aí, na mesma época, eu entrei pra igreja desse mano que ele tocava bateria. E a gente montou um grupo de rap gospel. Ele nem participava do grupo, mas quando ia cantar com o bando, ele colava. Ele colava lá. É. E aí, nesse grupo, eu fiquei quatro anos, gravei meu primeiro CD. Participei de um grupo gigante, que é o Provérbio X. Não sei se já ouviu falar. Provérbio X, mano. Era da família Provérbio X. Dobrava o Isaías Jr. lá no palco. Acho que abaixo do Apocalipse 16, é o grupo de rap gospel mais conhecido, né? O Provérbio X. E ali foi uma escola pra mim. Nesses quatro anos, eu decidi sair. Com tretas internas ali e tal. Resolvi sair e conheci o Nenzim. Que é o mano responsável de me levar na minha primeira batalha. Ele deu salve aí. Deu salve. E aí, o Nenzim falou, mano, você é bom de freestyle. Quero te levar na batalha e tal. Aí, me mostrou os vídeos, né? Na época, tinha o quê? Tinha... Rinha, né? Liga dos MCs. Liga dos MCs. Tinha um MC ali, bombando, né? Que era a Rinha. E eu olhei aquilo e achei muito massa. Só que na minha cabeça, aquela treta ali era real. Os caras saiam do palco e tinham uma treta. Eu falava, mano, eu não vou nisso não. Porque eu tava saindo do gospel. Eu era mó de boa e tal. Só bom. Aí eu falei, mano, eu não vou nisso não, velho. Aí ele passou quatro meses tentando me convencer. Aí numa batalha. E eu, não, mano, não. Não vou nada. Eu sou da igreja, louco. Eu não brigo. Aí, aniversário dele. 27 de outubro. Que é um dia depois do meu, inclusive. Aí ele, mano, é meu aniversário. Meu presente de aniversário é tu ir na batalha. Tem uma batalha hoje. Batalha do neurônio e tal. Vamos lá. Aí eu, porra, aniversário do Nezin. Como é que eu vou negar agora, né? Aí fui. E aí? Fui com aquele medo, um nervosismo. Isso tá até hoje no YouTube lá no Vato Vídeos. Primeira batalha. Era o mestre de cerimônia. Foi a primeira apresentação. Primeiro pocket show do Um Barril de Rap com o Freud, o Sampa, o Yankee. Foi a minha primeira batalha. Foi a primeira apresentação deles. Da galera ali. Tava todo mundo ali começando, né? Ele tava tomando forma o movimento. O Zen é o criador dessa batalha. O Zen também é o criador do museu. O Zen é um monstro. Ele tem essa visão de criar e jogar na rua, né? Ele fala, não, não é meu. A parada é do movimento. E aí, aquele dia eu fui campeão. Enfrentei o Nezin na primeira fase, morrendo de nervoso. Passei, aí enfrentei o Freud. Peraí, você enfrentou o cara que te levou? Sim. No sorteio já caiu nós de cara. Primeira batalha. Caraca, mano. E eu assim, ó. Tem vídeo. Depois tu joga lá, tu vai achar tudo isso aí. E era um round só o neurônio. Nessa época já tinha um round só. Quatro verbos? Era batalha, tipo... O neurônio é uma batalha de conhecimento, né? Aí os caras davam os temas e a gente rimava. Mas ali no meio dos temas a gente se atacava também. Fazia uma brincadeira. E era tradicional. Como que funcionava? Tinha 40 segundos pra cada. Ah, um? Caramba, só isso? Era isso. Era isso. E aí, mano... Era como se fosse o primeiro... Eu atacando você, depois você me responde, acabou. É, teve altas edições que foi assim, ó. Eu não sei se eu tô enganado se essa foi assim, mas várias edições foram assim. E aí eu passei do Nenzinho na primeira, passei do... Pegou o Freud? Passei do... Não sei se foi o Sampa. E depois eu peguei o Freud na semifinal. E ele já era muito bom. Já tinha aquela habilidade vocal toda e tal. Eu achei que não ia passar dele. E eu fui indo assim, naturalmente. Fui fluindo, passei dele. A final foi com o Singelo. Não sei se você chegou a conhecer o Singelo. Que é um monstro também lá de Brasília da ideologia. O moleque manja muito. E aí eu fui campeão, eu não entendi nada. Falei, caraca, eu vim na parada aqui, fui campeão. Aí fiquei felizão, curti. Eu falei, é isso que eu quero. Vou focar nisso. Aí os caras falaram, ó. Todo domingo tem a batalha do museu. Vamos lá. Aí fui no museu. Na primeira vez eu perdi na segunda fase. Aí na segunda vez que eu fui, eu perdi pro Deja. Na terceira eu perdi... Não lembro pra quem. Na quarta eu falei, mano, não. Já chega. Hoje eu vou ganhar essa parada. Aí eu fui campeão a primeira vez no museu. E aí tudo começou. Essa época já tava ali, época da eliminatória pro Nacional. E os caras me explicando tudo. Eu não sabia nada. Não conhecia nada do formato. Aí os caras me falaram, ó. Vai ter aí o estadual, né? De Brasília pro Nacional. Falei, opa, vou lá assistir. Porque ano que vem eu quero estar entre os caras. Era oito MCs na época. E era assim, oito MCs que, mano, era... Deja, Birubiru, Alves, Zen, Diogo Louco. Era só monstro, assim. Só os brabos. E o Yankee. Não sei se você conheceu o Yankee, que era de um barril de rap junto com o Freud. Monstro. E aí eu falei, vou lá assistir. Tá maluco? Eu quero ver isso aí. Ano que vem eu quero estar lá dentro. E esse ano foi foda porque a própria família de rua conseguiu uma verba boa. E eles estavam rodando os estados, fazendo os estaduais. Então foi muito foda. Aí eu cheguei lá pra assistir. O Naui me deu um grito. Mano, mano, o Yankee não vem. Tá no hospital, uma parada assim. E você tá se destacando muito nas batalhas. Você quer entrar no lugar dele? Aí eu falei, oxe. Bora. Aí fui campeão. Fui pro Nacional nesse mesmo ano, com quatro meses batalhando. Tipo, fui campeão. Nossa, suave, tá ligado? Peguei o Alves, o Zen e o Deja na final. E eu era freguezão do Deja. Eu já tinha perdido umas três, quatro pra ele. Mas foi uma parada assim que eu acredito muito em algo marcado nas estrelas. Acho que era pra acontecer, né? Porque eu saí de casa pra assistir, me colocaram na parada. Eu fui campeão. Quando eu vi eu tava lá no duelo nacional, a parada que eu tava sonhando em ir no outro ano. Aí eu fiquei assim, caraca, mano. E aí o resto foi... Nossa, velho. Foi em caminhão. Foi em quando? Foi em 2013. 2013. 2013.